Pessoa e a sua vida, que a presença do Altíssimo te alcance, mudando a tua história, mudando a sua vida. Que o Senhor possa transformar a sua vida. Que a presença do Altíssimo venha tocar profundamente ao seu coração, através desta live, através desta transmissão. Que tem por objetivo levar ao teu coração o poder de Deus, a presença do Altíssimo. Se você entrou nesta live com desespero no coração e o Senhor me confirma isso, saiba que hoje, hoje, você vai sair daqui bem. Saiba que hoje, você vai sair daqui diferente, transformado, abençoado. Abençoada pelo poder do nosso Deus, que muda, que transforma, que abençoa a sua vida, receba. Receba de Deus esta bênção. Receba do Senhor esta vitória. E se você entrou nesta live hoje, sentindo dores, saiba que o Senhor está liberando agora a tua cura. Saiba que o Senhor está liberando agora a tua libertação. O Senhor está liberando agora o teu milagre. Aquilo que você espera e deseja. Aquilo que você quer. Bispo, mas é impossível. É impossível pra mim e pra você. É impossível pra nós, que somos de carne e osso. Mas pra Deus tudo é possível e tudo é possível ao que crê. Creia. Não deixe o inimigo roubar os seus sonhos. Não deixe o inimigo roubar a tua força. Afinal de contas, ele já fez tanta coisa ruim na tua vida. Não permita, não permita, não permita que ele venha destruir e entulhar os seus poços. Não permita que o inimigo venha destruir você. Roubando os seus sonhos, os seus objetivos. Está repreendido isso. Deus é fiel e vai mudar a tua vida. Deus é fiel e vai mudar a tua história. Creia. Creia porque ele te ama. Creia. Porque ele está na tua vida. E vai mudar a tua história. Toma posse. Toma posse. Confia. Aleluia. Confia neste Deus. Porque ele não vai falhar com você. Com certeza, ele não vai falhar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui cheio de fé. Mas cheio de determinação. De coragem e certeza. Para abençoar a sua vida hoje. Eu estou aqui cheio da presença do Altíssimo. Pronto para abençoar a tua vida. Pronto para levar ao teu coração o poder de Deus. A presença de Deus. Eu quero profetizar na tua vida. Eu quero revelar. Eu quero profetizar na tua vida. E profetizar na vida de alguém. O Senhor me mostra três pessoas. Que sofreram afrontas hoje. Que foram afrontados. Que sofreram uma afronta do inimigo. O inimigo te afrontou. O inimigo se levantou contra você. Eu quero profetizar na tua vida. E dizer para você. Que o mal se levantou para cair. Que esse mal logo pode contar. Pode marcar a data de hoje. Porque você vai ver esse mal cair por terra. E esta pessoa que te humilhou. Que te afrontou. Que disse coisas para te magoar. Te machucar. Para te humilhar. Ela vai ser obrigada a ver. O que Deus vai fazer na tua vida. A tua vitória. A tua bênção. Porque Deus vai realizar. Algo extraordinário. E vai ser no lugar onde você foi humilhada. Vai ser no lugar onde você foi afrontada. Receba de Deus agora. O teu milagre. Porque Ele te ama. Ele quer. E vai mudar a tua história. Aleluia. Toma posse. E não desanime. Não desanime. Se depender de mim. Você nunca vai desanimar. Porque eu não vou deixar você desanimar. Eu não vou deixar você ficar de cabisbaixo. Eu não vou deixar. Porque eu sempre estarei aqui orando por você. E levando ao seu coração uma palavra de fé. Se você tem testemunho. Mande o seu depoimento. Mande o seu testemunho. Bispo. Eu tenho um testemunho forte hoje para contar. Deus abençoou a minha vida. Mande agora. Mande agora o seu testemunho. Eu quero exaltar o nome do Senhor através da tua vida. E se você ainda não é inscrito no nosso canal. Faça o seguinte. Clica aí. Clica aí abaixo do vídeo. E se inscreva no nosso canal. É muito importante que você faça isso. Aproveite e acione o sininho. Aproveite e deixe o seu joinha. É importante que você deixe o seu joinha. Para que a plataforma venha propagar a palavra. Venha recomendar a nossa live para inúmeras pessoas. Ontem a jovem estava navegando no YouTube. E do nada. Do nada ela entrou na nossa live. E na hora que ela entrou eu falei tudo o que estava acontecendo na vida dela. Eu falei. Deus falou. Eu não. Eu não sou nada gente. E Deus tocou profundamente na vida dela. Ela falou. Eu vou participar todos os dias. Talvez ela esteja até aí. Na nossa live. Porque Deus está trazendo. A presença de Deus é tão forte aqui gente. A presença do Altíssimo é tão grande. É tão poderosa aqui. Que Deus começa a trazer pessoas de todos os cantos e lugares. Eu tenho recebido mensagens de vários lugares do mundo. Eu tenho recebido mensagens. Pessoas que estão conhecendo minha live agora. De vários países. De vários cantos e lugares do Brasil. E isso é maravilhoso gente. É maravilhoso. Eu sinto que é Deus. Deus tem colocado uma multidão. Para podermos orar e cuidar destas pessoas. E é maravilhoso. Poder ver Deus agir. Na vida de inúmeras pessoas. Glórias e glórias e glórias ao nome do Senhor. Essa semana. Batemos 700 pessoas ao vivo na hora da oração. Você sabe o que é 700 pessoas ao vivo orando comigo? É muita gente. Para mim é muita gente. Você sabe o que é isso? Para alguém que começou com 10 pessoas. 5 pessoas. 20 pessoas. 5 pessoas. Foi assim que eu comecei. Na verdade. Nós temos 2 mil que me acompanham todos os dias. 2 mil pessoas que me acompanham todos os dias. Você pode olhar lá. Nas visualizações das lives. É 2 mil. É 1.900. É quase 2.000 pessoas que me acompanham diariamente. Mas ao vivo são 600, 500, 700, 600 e pouco. A primeira vez que coincidiu de 700 pessoas. Ao vivo. Ao vivo. É como se estivesse reunida. Como não? Estavam reunidas com o celular na mão. Ou com a TV ligada. Tem muita gente que depois que eu mudei o formato. Eu fazia com o celular assim. Agora eu faço assim. Tem muita gente que depois que eu mudei o formato da live. Está me assistindo pela TV. Está melhor para assistir pela TV. Antigamente ficava as duas faixas. Testemunho. Bispo hoje o Daniel teve uma audiência no serviço e ganhou a causa. Mas não quer morar mais aqui. Está nas mãos de Deus. Ele ganhou a causa. É isso que importa. E Deus vai abençoar. Minha irmã, uma coisa é de cada vez. Creia. Deus vai fazer a mudança. Quando eu estava fazendo com o celular deitado. Aliás, de pé. Aí. Ficavam aquelas duas faixas, né? Pretas. As duas faixas pretas. Eu ficava assim. Aqui. Agora que eu estou fazendo com o celular ou com o tablet. Deitado. Dá para você assistir tranquilamente na TV. Depois eu vou botar um quadro aqui atrás. Um quadrinho, alguma coisa. Para não ficar a parede vazia, né? Vou colocar alguma coisinha baratinha. Só para não ficar vazia. Mas eu gostei também desse formato. E sempre vou fazer. Pelo menos as lives serão feitas sempre aqui. Sempre assim. Bispo, mandei minha foto. A foto da... Deixa eu ver. Mandei a foto da minha esposa... Do meu esposo pedindo estabilidade financeira. E a troca do nosso carro velho. Fizemos o negócio dia 3. Olha que bênção, gente. Olha que bênção. Ela nem colocou testemunho. Mas eu vi aqui. Bispo. Mandei a foto da... Mandei... É... É... Bispo, mandei a foto da minha... A minha foto... Da minha mão. Mandei a foto da minha mão e a do meu esposo. Pedindo estabilidade financeira e a troca do meu carro velho. Dia 31 do 1 fizemos o negócio. E dia 3 do 2. Nosso carro novo. Chegou o nosso carro novo. Já está na garagem. Glória a Deus. Chegou na mão dela a chave do carro novo, gente. Chegou na mão dela aquilo que ela desejou. Aquilo que ela quis. Deus honrou. Porque Deus honra. Está aqui, ó. Seus sonhos estão aqui, ó. Está aqui o seu sonho, gente. Está aqui, ó. Nome de Jesus. Todo dia debaixo do travesseiro. Todo dia. Debaixo do tra... Pega lá pra mim, filho, o travesseiro. Ah, fala aí. Nome de Jesus. Comecei a assistir a live há uma semana. Aleluia. Hoje recebi a notícia que eu estava... Que eu esperava a pôr sobre a minha aposentadoria. Peraí. Peraí. Ela está há uma semana assistindo a live. Estava um ano esperando a aposentadoria. E hoje, ela recebeu a notícia que saiu. Foi hoje. Hoje. Ela estava há um ano. Está há uma semana assistindo a live. E hoje, ela recebeu a notícia que saiu a aposentadoria dela. Que ela estava um ano esperando. É pra glorificar. É pra exaltar o nome do Senhor. Cadê a palminha, gente? Manda a palminha aí. Eu nunca mais ouvi a palminha. Mande aí. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Deixa eu ver. Ana Beatriz. Meu vizinho. Levou... Meu Deus. Que triste. Vou orar por ele, Ana Beatriz. Vou orar em nome de Jesus. Deus é Deus. Estamos em oração a partir de hoje. Vou orar pelo Mateus. Pega o travesseiro, filha. Coloca o travesseiro novo que a gente comprou hoje. Pra não ficar... Feio. Entendeu? Compra o... A gente comprou... Coloca o travesseiro. Que a última vez que eu mostrei... A fronha tava meio vazia. Ficou feio no vídeo. Pega aquele travesseiro novo que eu comprei hoje. Coloca aí pra mostrar. Pra ficar bom no vídeo. Mande o seu testemunho, gente. Mande o seu testemunho. Tá aqui, ó. Seus sonhos. Deixa eu tirar alguns aqui. Pra você ver que o teu sonho tá aqui. Deixa eu tirar alguns. Olha aqui. Eu não vou mostrar. Não dá quase pra você ler. Mas eu vou mostrar alguns. Eu vou mostrar. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ah, agora ficou bonito. Tá vendo, gente? Você identifica aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Todos os sonhos eu estou imprimindo. Estão aqui. Não tô mostrando. Não tô focando. Hã? Isso. Seis, sete. Aqui, ó. Não tô focando porque ninguém... Ninguém tem nada a ver. Ninguém... É algo pessoal. É algo pessoal seu. Tá aqui, ó. Você tá vendo? Os seus sonhos estão aqui. Deixa eu arrumar. Que eu gosto das coisas todas arrumadinhas. Aqui, ó. Estão todos aqui. Todos os sonhos que você me manda. Que você escreve. Com amor, com carinho, com fé. Estão aqui, gente. Estão aqui. Estou em oração por você. Tá aqui, ó. Tá enchendo aqui essa pastinha. Eu coloco aqui debaixo desse travesseiro. Olha. Ó. Tá vendo? Agora tá bonito. Tá vendo, gente? Tô colocando aqui, ó. Debaixo desse travesseiro. Estou orando pelos seus sonhos. O Senhor me desperta de madrugada. E eu estou em oração por você. Todas as vezes. Quase todos os dias. Eu não vou dizer pra você que é todo dia que eu tô acordando de madrugada. Mas quase todos os dias eu estou acordando de madrugada e oro por você. Para que Deus realize seu sonho e mude a tua vida. E mude a tua história. E eu vou ver aqui, ó. Essa tela aqui repleta de testemunhos. Repleta de testemunhos. Deus vai fazer o milagre. Deus vai fazer a mudança. Deus vai fazer a transformação. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Confia. Confia no Senhor. Use a sua fé e não desanime. Aqui estão as fotos. Tive que comprar outra pasta. Não deu pra trocar. Mas as suas fotos estão aqui, gente. Você tá vendo? Olha aqui, ó. Sua foto está aqui. A foto da tua família. Do teu filho. Do teu esposo. Do teu noivo. Está aqui. Por favor, só não mande foto da amante. Porque se você mandar, eu vou colocar aqui. Porque às vezes eu não consigo abrir todas as mensagens. E o meu WhatsApp está programado para salvar automaticamente as fotos. Se você mandar, eu vou colocar aqui. Aconteceu uma vez. E a mulher falou, ô bispo, tira essa foto. Foi uma luta para achar. Tirei. Mas foi uma luta. Ela mandou a foto da mulher, da amante, da outra que estava com o marido dela. Mandou a foto dela. Não sei pra que mandar, gente. Não faça isso, não. Porque vai me dar trabalho. Aí ela, eu passei a página, ela viu. E doeu o coração. Mas ela mandou. Não faça isso. Não mande. Mande a foto das pessoas que você quer que sejam abençoadas. Por favor. Fala, filha. Pode falar. Sim. Sim. Com o namorado. Com o companheiro. Sim. Com o padrasto. Ah, com o padrasto. Estamos todos juntos. Aleluia. Deus trouxe harmonia dentro do seu lar. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá aqui, ó. As outras fotos. Olha aqui, ó. Tá vendo? A sua foto tá aqui. Ainda que você não tenha visto. Mas ela está aqui. Você acha que eu arrumei aonde essas fotos? Três pastas de fotos. Repleta, lotada de fotos. Aqui, ó. Cada página dessa é 18. 18 fotos. Por página. Imagine. Imagine. Tá aqui, ó. Hã? Não entendi. Sim. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu estou com muito há quase dois anos. Aleluia. Eita, Deus. Qual o nome dela? Ah, é o canal da Gênesis. Ah, é Eliana. Eliane. Eliane. Desculpe. Eu sempre erro o seu nome. Não sei se é Eliana ou Eliane. Eu acho que é Eliane. Eliane. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sei a sua luta. Sei as lutas que você tem enfrentado e enfrentou. E saiba que você é mais que vencedora. E nós estaremos... Você é mais que vencedora. E nós estaremos sempre orando por você. Porque eu considero você como a nossa ovelhinha querida. Que nos acompanha. Que Deus abençoe a sua vida e a vida das suas filhas. Deus abençoe. Leda. Leda Cristina. Muito obrigado pelo seu superchat. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Receba a promessa. Escolhi o caminho da fidelidade. E decidi. Seguir as tuas ordenanças. Salmo 119. 119 e 30. Vamos orar, gente. Deixa... Se você tem testemunho. Pode mandar o seu testemunho. Na hora da oração. Não adianta mandar testemunho, gente. Na hora da oração. Eu não vou parar a oração para falar. Eu não vou poder. Então, se tiver testemunho, mande agora. A Vânia está dizendo. Bispo, meu filho foi se apresentar no exército. Passou nos exames e na entrevista. Vai voltar agora. Só dia 22. Para saber o resultado. Já está na mão de Deus. E se é o sonho dele seguir a carreira militar. Receba a bênção. Em nome de Jesus. Gislaine, muito obrigado. Que do pó levanta o pequeno. E do monturo ergue o necessitado. Salmo 113, versículo 7. Fala, filha. Estamos orando em nome de Jesus. Bom você me lembrar, meu irmão. Que eu vou orar. Vou gravar até um vídeo. Orando pelo povo da Turquia. Que está passando um momento muito difícil. Eu vou orar, sim. Muito obrigado. Testemunho bispo. Ah, já peguei aqui o testemunho. Em nome de Jesus. Bispo, o que eu faço? O que eu faço para ter o meu sonho aqui na sua mão? Para você orar. Cobrir a minha vida de oração. Para ter a minha foto. Pode falar, filha. Pode falar. A Janete. Sim. Estou assistindo o Senhor. Vendo os seus vídeos. E orando. Eu mandei as fotos. As fotos. Minha e do meu marido. Segunda-feira. Será para nós assinar o divórcio. E Deus agiu. E nós voltamos. E não assinamos o divórcio. Preste atenção. Isso é muito forte, gente. Minha esposa é uma bênção. Eu não vi esse testemunho. Porque ela não colocou testemunho. Quando você mandar testemunho, coloca lá testemunho bem grande. Isso é muito forte, gente. Para tudo, pelo amor de Deus. Para tudo. Aumenta aí a TV. O volume da TV. Aumenta aí. Ouça o que eu vou lhe falar agora. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Ouça. Você que já está desenganada. Ouça. Deixa eu ler de novo. Pastor. Assistindo. E assistindo. Vendo os seus vídeos. E orando. Assistindo as lives. E vendo os vídeos. E orando. Eu mandei as fotos. Minha. E do meu marido. Segunda-feira. Era para assinarmos o divórcio. E Deus. Ah Gil. Chega me arrepiou. E nós voltamos. E não assinamos o divórcio. Olha que coisa forte. Meu irmão. Minha irmã. Para tudo agora. A Janete está contando esse testemunho. Você está vendo que a última palavra vem da boca de Deus? Você está vendo que a última palavra vem de Deus? Você está vendo o resultado da oração nas fotografias? 91 dias de oração. 91 dias de oração. Você está vendo o resultado? Já tinha marcado o dia para assinar o divórcio. Mas ela orando, acreditando, estando nas lives. Vendo os vídeos. Meus vídeos geralmente são voltados para a vida amorosa. Sentimental. E ela vendo os vídeos. Ligando, determinando a vitória comigo. Já tinham marcado a data. Meu irmão. Já tinham marcado a data para assinar o divórcio. Você sabe o que é isso? O homem já estava decidido. O homem... Tira um print, filha. O homem estava decidido. Ele estava decidido ao divórcio. Já foi no cartório. Já marcou a data. Não vamos divorciar. E ela, por ser uma mulher de fé... Janete, a sua fé é muito grande. Você creu. Creu até o último minuto. Creu até o último instante. E ao invés de assinar o divórcio, Deus reverteu. Deus mudou a situação. E hoje, eles estão juntos novamente. Para a pessoa pegar a papelada e dar entrada no cartório, dizendo, tal dia, vamos assinar o divórcio. Diga para mim se ela não está decidida. Não fala olhando nos meus olhos azuis e esverdeados. Olha aqui. Você acha que ele não estava decidido? Pegar a documentação. Pagar. Pagar e dizer assim, eu quero o divórcio. Vamos assinar. E para, de repente, mudar. De repente, não. Com oração. Com clamor. Você, mulher. Que já está, já desenganou. Já está, seu casamento já está desenganado. Você acha que está perdido? Porque ele disse na tua cara que não te ama. É isso mesmo. Ele disse na tua cara que não quer mais você. Te humilhou. Ele estava fora de si. E você acha, você acha impossível essa reconciliação. Você está vendo o que aconteceu com a Janete? Você está vendo? Você está vendo o que aconteceu? Porque ela creu. A foto dela e do esposo que pediu divórcio está aqui. A foto dela e do homem que pediu divórcio está aqui. Está aqui. Está aqui. Estamos orando. Todos os dias. Todo momento. 91 dias. Eu só vou terminar essa campanha em março. No final de março. Só no final. Você já recebeu 91 dias de clamor e de oração? Não, né? Mas está recebendo. Tem gente emocionada, chorando. Porque é o teu sonho. A última palavra vem de Deus, meu irmão. A última palavra vem de Deus, minha irmã. Quando eu falo para você que Deus trará restauração, não estou te iludindo para tirar teu dinheiro, não. Não estou te iludindo para tirar teu dinheiro, não. Estou aqui para levar o poder de Deus para a tua vida. Estou aqui para levar Deus para a tua vida. A gente, todo dia que você vier aqui, eu vou pedir oferta. Vou pedir. Vou pedir porque só Deus sabe a luta que a gente enfrenta para pagar as contas da igreja. E eu tenho um projeto no meu coração que Deus me deu e eu vou realizar. Eu vou. Não vou ficar falando à toa. Não vou ficar falando ao que eu vou fazer, que o negro pode querer imitar, entendeu? Mas eu tenho um projeto no meu coração. Eu vou realizar e eu preciso da sua ajuda. Mas eu não estou aqui por dinheiro, não, gente. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu estava... Eu sou pastor em uma denominação há 10 anos atrás. Hoje eu sou pastor de outra denominação. Eu não falo o nome para não criar uma barreira. Porque aqui essa live é democrática, é para todo mundo. Para todo mundo. Católico, espírita, para todo mundo. Eu não vou... Não estou aqui para promover placa de igreja. Estou aqui para falar do Senhor. E para mostrar Deus. E tinha uma campanha que as pessoas tinham que vender tudo. E aquilo me incomodou demais, gente. Aquilo me incomodava. Eu fui ser pastor nessa... Eu nasci e me criei nesse lugar. Eu praticamente nasci. Cheguei com 7 anos de idade. Fui ser pastor com 15. Só que eu fui amadurecendo e vendo que aquilo não era verdade. Que a pessoa não precisava fazer isso. E eu me lembro como se fosse hoje. Uma senhora aposentada. Ela vendo essa campanha, tadinha. Ela vendeu a casa dela. Ela vendeu a casa dela. Depois que ela vendeu, ela foi na igreja. Eu era pastor nessa igreja e disse assim. Eu vou dar tudo. Eu vou dar tudo. Sacou uma parte e levou na igreja e disse. Eu vou dar tudo. Era 300 e tantos mil. Eu não me lembro o valor direito. Era muito dinheiro. Eu falei para ela. Minha irmã. Você não vai dar tudo. Você vai morar aonde? Não, mas me disseram que Deus ia providenciar. Que eu tinha que dar o meu tudo até a última gota. Não podia faltar nada. Eu falei negativo. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou. Se a senhora quiser dar o dízimo, a senhora dê. Que o dízimo é santo. É sagrado. Mas eu não vou aceitar esse dinheiro. A senhora vai morar aonde? Vai viver de aluguel. E dispensei ela. Falei. Se a senhora quiser entregar para outro pastor. Se a senhora quiser fazer isso em outro. A senhora faça. Mas aqui não. E fui punido por isso. E fui punido por isso. Fui punido por isso. E foi aí que criou no meu coração o desejo de me afastar daquilo ali. E eu disse, peraí. Cadê o amor ao próximo? Se eu quisesse dinheiro, se eu quisesse... Eu faria isso. Eu viveria assim. Porque você sabe que tem pregadores aí na internet que fazem isso. Que fazem isso. Mas eu dou glória a Deus, gente. Porque a minha consciência é tranquila a esse respeito. Eu deito a cabeça no travesseiro e... E sei que nunca na minha vida eu usei essa palavra aqui, ó. Para explorar a fé de ninguém. Eu prefiro a morte. Eu prefiro fazer outra coisa da minha vida. Mas usar a palavra e usar a Deus para explorar a fé? Jamais. 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 Você não vai ver isso. De mim, não. De mim, não. De forma nenhuma. E o que mais me deixa feliz é saber. É ver esses testemunhos porque é Deus. Quando eu vejo um testemunho desse... É como se Deus dissesse assim... Meu filho, eu confirmo o seu ministério. Meu filho, eu ouço a sua oração. Meu filho, esse é o caminho que você deve seguir. E isso toca profundamente na minha alma. Porque eu estou vendo Deus trabalhar na vida das nossas ovelhas. Daqueles que creem, daqueles que confiam. E o mesmo vai acontecer. Eu me emociono. Não adianta. E eu vou ver o milagre acontecer na tua vida. Pode ter certeza disso. Já tinha marcado a data do divórcio. E Deus ouviu. E Deus mudou. A última... Minha irmã... A última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. E acabou. E acabou. Coloca isso no teu coração. E creia. De todo o seu coração. Que Deus vai honrar. Senhor Deus e Pai. Obrigado Senhor. Obrigado por tudo. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor... Venha transformar. Que o Senhor venha fazer o milagre, Pai. E faça chegar esta palavra ao coração e à vida desta pessoa. Para que o teu nome seja glorificado. Obrigado, Pai. Eu não sei nem como lhe agradecer, Deus. Por tantas coisas lindas, maravilhosas que o Senhor tem feito. Na vida das nossas ovelhas. Eu adotei tantas ovelhas, meu Pai. Tantas pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho. Ó Deus. Eu sei que o Senhor fará coisas grandes. Fortaleça a fé. Fortaleça, Pai. De cada vida, de cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis 26. 26, 12. Abra a palavra. A Bíblia em Salmos 26, 12. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor nos entrega. Aleluia. Gente, eu fico olhando... Às vezes eu fico olhando para esse lado aqui, ó. Porque as mensagens aparecem aqui. Desse lado. Testemunho. Aline. Meu ex-marido me pediu para voltar. Olha aí, gente. Olha aí, ó. Olha aí a bênção. Bispo. Testemunho. Meu ex-marido me pediu para voltar. Estávamos separados há sete meses. Eu aqui no Mato Grosso e ele em São Paulo. Gratidão, meu Deus. Ele está vindo no dia 17. Olha aqui a Aline Assunção. Olha, olha. Estavam os dois em estados diferentes. E Deus uniu. Porque para Deus não há distância. Está vendo? Como Deus é maravilhoso. Continue firme na live. Continue. Oferte. Dizime. Ajude esta obra. Continue firme que você vai ver milagre. Você vai ver mudança. Você vai ver transformação. Quem viver, verá. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso testemunha é muito forte, gente. Isso testemunha é muito forte. É muita coisa boa acontecendo. E vai acontecer na tua vida. Com certeza. Em nome do Senhor Jesus. Tem gente chorando, emocionada aqui, ó. Quantas mulheres estão emocionadas. Quantas mulheres estão aí, ó. Chorando. Emocionadas. De ver, ouvir tantas coisas maravilhosas. O mesmo Deus vai fazer na tua vida. Quando terminar esta live, compartilhe. Compartilhe. Compartilhe este testemunho. Compartilhe esta live com sete pessoas. Muita gente vai ficar impactado com esse testemunho. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia. A palavra do Senhor. Giovanni. Giovanni. Giovanni Rocha. Muito obrigado pelo seu superchat. Receba a promessa. Alegrem-se no Senhor justos. E louvem o seu santo nome. Salmo 97, 12. Receba, minha irmã. Muito obrigado pelo seu superchat. Olha o que diz a Bíblia. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano. Recolheu cento por um. Porque o Senhor o abençoava. Na terra dos seus inimigos. Isaac plantava um e colhia cem. Deixa eu entregar esta palavra ao seu coração e dizer para você. Não importa onde você esteja. Não importa quem está se levantando contra você. Por mais difícil que seja a situação. Quando você carrega a bênção de Deus. Mesmo diante da terra dos seus inimigos. Muitas vezes você esteja no seu trabalho. E no seu trabalho ninguém gosta de você. Ou poucas pessoas gostam de você. No seu trabalho você é perseguida, perseguida. E você acha que ali você não vai conseguir prosperar. Vai sim. Vai sim. Porque Isaac prosperou na terra dos inimigos. Isaac plantava um e colhia cem. Você sabe o que Deus falou ao meu coração quando eu li hoje essa passagem. Deus me mostrou essa live. Como se fosse essa terra aqui. A terra dos filisteus. Porque a internet é a terra dos filisteus. Tem tanta coisa ruim. E se for pesar tem mais coisa ruim do que boa. Mas nessa terra, essa live é a terra fértil de Isaac. Onde você vai plantar um e colher cem. Tudo o que você semear nesta live. Tudo o que você semear neste ministério. Você vai colher cem vezes mais. Porque Deus é fiel. Você vai vencer diante dos olhos dos seus inimigos. Olha o que diz a Bíblia. Não parou por aí. Segura o coração. Eu vou até... Às vezes eu abaixo muito aqui. O pessoal ao invés de prestar atenção no vídeo. Fica observando a minha careca. Que tem hora que brilha pra caramba. Mas é assim mesmo. Olha o que diz. Enriqueceu-se o homem. Prosperou. Ficou riquíssimo. Enriqueceu-se o homem. Prosperou. Ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos. De maneira que os filhos teus lhe tinham inveja. Ele foi pra uma terra de inimigos. E ali ele prosperou honestamente plantando um e colhendo cem. O povo dono da terra plantava um e colhia dois, três. No máximo dez. No máximo dez. Isaac plantava um e colhia cem. Por quê? Por quê? Porque Deus era com ele. Porque Deus o abençoava. Deus falou comigo que no mesmo ano, nesse ano, Deus vai te prosperar de uma forma espantosa, impactante, de uma forma poderosa. Pode ter certeza disso. A ponto de quando eu disser assim, eu preciso comprar cem cestas básicas. Uma pessoa só vai entrar no meu WhatsApp e dizer, pode comprar que eu pago. Pode fazer que eu pago pessoas que vão prosperar de uma forma espantosa como aconteceu com Isaac. Que diante dos invejosos, gente, diante dos invejosos, e se você ler, eu não vou prolongar a leitura não, que eu vou orar já. Viviane, muito obrigado. Diante dos, sabe o que os inimigos faziam? Os invejosos faziam? Eles esperavam chegar a madrugada, iam lá e entulhavam os poços, tentando atrapalhar a vida daquele homem. Mas mesmo assim ele prosperava. Entulhavam os poços de água. Para Isaac não ter mais água, para dar aos seus animais. Mas Deus mesmo assim eu prosperava. Você não depende de ninguém, você depende da tua fé. E eu dou graças a Deus, gente. Eu saí de casa cedo, fui pregar o evangelho cedo, eu tive que me virar cedo. Dormi em banco da igreja. Quantas vezes eu acordei com um sapo aqui em cima de mim. Eu senti um negócio gelado, fui lá, acendi a luz, estava o sapo assim olhando na minha... Porque igreja começando dormindo no banco da igreja com fome, passando privações. Mas eu ali, eu dou graças ao meu Deus por ter passado tantas coisas. Mas tantas coisas que eu enfrentei nessa vida sendo tão jovem. E tudo isso que eu passei, que eu enfrentei, eu aprendi a depender de Deus. Às vezes minha mãe me ligava, meu filho, está tudo bem. Qualquer coisa, volto para cá. Fui mandado para outro estado, longe de família, longe de todo mundo. Eu me lembro que eu estava na igreja, tinha uma vizinha de frente. Saiu de casa e falou, ô meu filho, larga essa vida. Ô meu filho, você está aí sozinho. Larga essa vida, volta para tua família, você é tão novo. Quantos anos você tem, 17 anos, volta para casa. Me corta o coração de te ver aqui. Me corta o coração, a igreja começando numa cidade do interior. Meu irmão, minha irmã, mas foi tão bom para mim. Porque eu aprendi a depender de Deus. Aprenda, coloque no seu coração. Você só precisa ter Deus na tua vida. A gente tem que contar com as pessoas, sim, mas depender só de Deus. Coloca isso no seu coração e Deus vai fazer o milagre e vai fazer a mudança na tua vida. Glória a Deus. Vamos orar, vamos orar. Esse testemunho foi muito forte. Todos são, todos. Mas esse, esse tocou. Hã? Aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Só tinha R$1,80 na conta. E tinha uma conta de não sei quanto. Chegou lá, já estava paga. É Deus, Deus usou um anjo para isso. Aleluia. Vamos orar, gente. Vamos orar. Guarda no teu coração essa palavra. Guarda no teu coração porque Deus é Deus. E vai fazer você prosperar. Vai fazer você, você, a tua vida vai mudar de uma forma maravilhosa e extraordinária. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Deixa eu pegar aqui os seus sonhos. Primeiro o seu sonho. Que eu vou orar pelo seu sonho. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai. Nós estamos aqui na tua presença, Pai. E te peço em favor do teu povo. Desta pessoa que está nesta campanha. Neste propósito de oração. Um mês inteiro, Senhor, eu estarei orando pelos sonhos dela. Que o Senhor realize sonhos, Pai. Que o Senhor faça mudança, Deus. Que o Senhor faça transformação nesta vida. Estão aqui muitos sonhos, meu Deus. Pessoas que só pedem saúde para criar o seu filho, seus filhos. Que pedem o pão de cada dia. Para poder viver uma vida digna, Senhor. O sonho não precisa ser muito grande. Mas que ele se cumpra, Pai. Oh, meu Deus. Tem mulheres aqui, Senhor. Que tem o sonho de ter a pessoa amada de volta. Tem homens aqui, meu Deus. Que tem o sonho de reconstruir a sua família. De ter a família de volta. Eles erraram, sim. Mas eles se arrependeram e estão mudando, Pai. Eu creio. Eu creio que todo mundo merece uma segunda chance. Oh, Deus faz milagres. Oh, Pai. Faz uma mudança, Deus. Existem pessoas aqui que querem prosperar. Que precisam prosperar. Para ajudar a Tua obra. Para ajudar o próximo. Para viver uma vida digna. Oh, Deus. Ouça. E veja o sonho de cada pessoa, Pai. E muda a história. Porque a última palavra não vem do homem, vem de Ti. A última palavra, meu Deus, não vem do ser humano. A última palavra não vem de ninguém a não ser de Ti. Com todo respeito e consideração que eu tenho aos médicos. Mas a última palavra não vem da medicina. Mas vem do médico dos médicos. Se o Senhor quer que esta pessoa viva, ela vai viver. Ela pode ter sido desenganada pelo homem. Mas por Ti, não. Se o Senhor quer que ela viva, ela vai viver. Muda a história, Pai. Muda a vida, Deus. Faz o milagre, Pai. Faz a transformação que só o Senhor pode fazer. Eu estou aqui com todas as suas fotos. Todas essas fotos, Pai. E te peço em nome de Jesus. Que o Senhor venha agora. Libertar esta vida. Que o Senhor venha agora, Pai. Mudar a história desta pessoa. Estão aqui. E quando eu colocar a mão sobre estas fotos. Que o Senhor venha colocar a mão sobre cada vida, Pai. Sobre cada pessoa. Que o Senhor venha colocar a mão, Pai. E visitar cada uma delas. Eu unjo a minha mão com o santo óleo. Eu unjo a minha mão. E te peço, visita, Deus. Visita, Pai. E quebra toda maldição. E quebra todo espírito imundo. E quebra todo laço do mal. Se tiver laço do mal, laço de morte. Que seja quebrado agora. Todo laço da morte. Todo laço do mal. Que comece a ser arrancado da vida. Do corpo e do coração. Meu Deus. A Tua palavra é a última. Então toca em cada vida. Então toca em cada coração. Toca na vida desta mulher que está desesperada, Senhor. Porque o marido já arrumou as coisas. E disse que vai embora. Toca, meu Pai. Toca no coração dele. Reverte esta situação. Muda a história desta pessoa. Quando eu colocar a mão nesta foto. Que o Senhor coloque a mão na vida daquele homem. Que tem o coração de pedra. Aquele homem orgulhoso. Aquele homem prepotente. Que o Senhor cure, liberte. Que o Senhor quebre o coração orgulhoso de pedra. Meu Deus. Liberta esta pessoa que foi acometida de uma depressão. De uma síndrome do pânico. Ela me vê deitada, Senhor. Porque não tem forças. Não tem forças para ficar de pé. Porque há dias não se alimenta direito. Há dias ela não consegue comer. Quando ela coloca comida na boca. Ela sente ânsia. Oh Deus, visita esta pessoa agora. Visita ela agora, Senhor. Eu sei que ela está me vendo. Eu sei que ela está me vendo. Desesperada. Pensa em morte o dia todo. E só não fez uma besteira. Por conta das pessoas que ama ela. Por conta dos filhos. Só não fez uma besteira, Senhor. Porque ela ama os seus filhos. Mas se ela estivesse só. Ela já teria feito uma besteira. Porque ela ama os seus pais. Porque se ela estivesse só. Ela já tinha feito uma besteira. Mas parece que é uma força maior que ela. Que coloca na cabeça dela. Você tem que morrer. Você tem que acabar com essa dor. Meu Deus, visita ela agora. E no momento que eu terminar esta oração. Que ela se sinta outra pessoa. Que o processo de cura comece agora. Que a libertação venha começar agora. Visita esta pessoa que está desempregada, Senhor. Cura ela. Liberta ela. Transforma ela. Faça uma porta se abrir, meu Deus. Cura a vida financeira dela. Visita esta pessoa que está com problemas emocionais. Com problemas de saúde. Com problemas em casa, na família. Liberta com teu poder. Cura com teu poder. Transforma com teu poder. Faz o milagre. Em nome de Jesus. Estenda a mão para a minha mão. Aleluia. Está muito forte, gente. Está muito forte. Deus está operando aqui. Não saia da live. A oração não acabou. Deus está operando. Deixa eu segurar nas minhas mãos. Essas pastas que estão cada dia maiores. Porque é todo dia que eu imprimo foto. Aleluia. Aleluia. Estenda a mão para a minha mão. Deixa eu arrumar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Senhor. Que o Senhor toque na mão desta pessoa. Que essa mão ungida com o óleo santo. Venha tocar na mão desta pessoa, Senhor. E libertar a vida dela. E quando ela colocar a mão no local da dor. Quando ela colocar a mão no alto da cabeça. Ou no coração. Que esse mal seja repreendido agora. Que esse mal seja quebrado agora. Agora, em nome de Jesus. Coloque a mão no coração. Ou no local da dor. Deixe o poder de Deus operar. Deixe o poder de Deus operar. Em nome de Jesus. Meu Pai. Estão aqui todas as fotos. Estão aqui os sonhos desta pessoa. Que todo o trabalho de macumbaria. De feitiçaria. Que toda a obra do mal. Que toda a força do mal. Comece a ser arrancado agora. Que todo o espírito das trevas. Comece a ser arrancado agora. Do corpo, da alma e do coração desta pessoa. Que toda a obra de macumbaria. De feitiçaria. Que toda a manhã bola. Que toda a força do mal. Do alto da cabeça desta pessoa. A planta dos pés dela. Para nunca mais voltar. Passe a mão por todo o corpo. E diga saia. E diga saia. E diga saia. Para nunca mais voltar. Aleluia. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. E receba de Deus o teu milagre. E receba de Deus a tua vitória. Receba agora. Receba de Deus a tua bênção. O Senhor derrama a paz sobre o teu coração. O Senhor derrama a paz na tua vida. O Senhor derrama a paz agora. Aleluia. Receba agora. Receba agora. Receba a tua cura. Receba o teu milagre. Receba de Deus. Porque Ele te cura. Porque Ele te liberta. A última palavra vem de Deus. Ó Deus. Visita estas seis mil pessoas. Todas estas fotos, Pai. Visita cada pessoa que está aqui. Representada por esta foto. Realiza sonhos. E abençoe, Pai. Eu declaro milagre. Eu declaro mudança. Enxugue as lágrimas desta pessoa, Pai. Enxugue as lágrimas desta pessoa. Que chora, que te pede, que clama. Que o próximo a dar testemunho seja ela. Realiza sonhos, Pai. E liberta. Em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos cada vida. Cada fotografia. Aleluia. Te peço também que o Senhor abençoe este copo com água. Que esta água seja um santo remédio para trazer cura. E libertação para esta vida. E no momento que ela beber desta água, que o milagre aconteça. Que a mudança aconteça. Que ela tome nojo do vício. Que ela seja curada e abençoada. Eu te peço, declaro e determino, Senhor. Que ela, ao deitar, ela venha pegar logo no sono. E amanhã venha acordar renovada. Que este sono de hoje seja um sono reparador, curador e libertador. Porque aos que te amam, o Senhor abençoa enquanto eles dormem. Então abençoa, Pai. Para a honra e glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Beba da água. Receba o teu milagre. Receba a tua bênção. E saiba que este irmão que vos fala, estará sempre aqui orando por você. Você é minha ovelhinha querida. E te amo de coração. Pode ter certeza. Bispo, como é que eu faço para ter a foto? Como é que eu faço? Eu quero estar debaixo da sua cobertura espiritual. Porque eu vejo o resultado. Eu estou vendo o resultado. Então eu quero estar debaixo das suas orações. Mande para o meu WhatsApp. A sua foto e o seu sonho. Escreva numa folha de papel. Tira uma foto e mande. 61986564811. Ou outro WhatsApp que eu tenho também. Se você me acompanha nas outras redes sociais. É só você clicar na bio. Faça isso. E mande para mim. E eu quero pedir encarecidamente. Apresente uma oferta, uma semente. Faça como Isaac. Porque ainda este ano você vai colher cento por um. Apresente uma oferta. Bispo, qual o valor? Qual o valor? Não importa o valor. Aquilo que Deus tocar no teu coração. Mas, bispo, eu tenho tão pouco. Eu fico até com vergonha. Meu irmão, não fique. Porque quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o mundo. Me chame no WhatsApp. Me chame no WhatsApp. Tá aí, ó. Você vai lá no topo. Tá lá em amarelo. Você tá lá meu WhatsApp. Tá bom? Pode me chamar no WhatsApp. Que nós iremos te atender. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Amanhã voltaremos com todos vocês. Às 9 horas da noite. Ao vivo. Como vive o nosso Deus. Compartilhe com 7 pessoas esta live. Se inscreva no nosso canal. Deixe o joinha. E não se esqueça. Que você está debaixo das minhas orações. E aqui você vai ter resultado. Deus abençoe. Fica na paz. Em nome de Jesus.